Sonhando com seu carro novo e se eu te contar que ele tá aqui hoje na Automov na Avenida Vilarinho 1300 e o Marcos separou três saveiros, pra você que tá precisando de um carro utilitário pra trabalhar, três versões incríveis pra você, não é mesmo Marcos? É isso aí, trouxe três saveiros com variedade de preço e configurações. Vamos lá! Essa, Robust 1.6, ano 2021, completinha, com dois anos de garantia, por apenas R$ 69.900. Excelente, hein? É bom lembrar que os veículos aqui da Automov já estão com o IPVA 2023 pagos, hein? Agora vamos falar então de uma outra versão, né Marcos? Saveiro Trendline 1.6 Cabine Simples, ano 2012, por apenas R$ 38.900. Gente do céu! Agora tá procurando um modelo Cross? Aqui também tem. Essa saveiro Cross, cabine dupla, ano 2017, completinha, com dois anos de garantia, por R$ 77.900. Hoje foi a vez dos utilitários, mas aqui na Automov tem todo tipo de veículo, né? Nós temos a maior variedade de veículos do vetor norte. Então não perde tempo, aqui tem o seu carro, o carro dos seus sonhos. Vem pra Automov. Vem pra Automov. Excelente. Bom?